Oi pessoal, nós estamos aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, no dia de homenagem ao rap, um dia que nós estamos criando para que seja uma lembrança permanente, uma comemoração permanente desse fenômeno da juventude brasileira, que também é da juventude de todo mundo, mas principalmente aqui no Brasil, que representa a rebeldia, a luta do nosso povo, da nossa juventude. Eu estou aqui com o Milton Salles, um dos fundadores desse movimento no país. Eu queria perguntar aqui, Milton, o que você está achando aqui da gente ocupar aqui esse espaço do Congresso Nacional e enfrentar aqui toda uma tendência direitista que tem nesse Congresso e que quer oprimir e explorar o povo brasileiro? Eu acho que o caminho é por aí, a iniciativa de vocês foi muito positiva, Zaratini, sua, da deputada Érica e da deputada Áurea. Nós nos sentimos representados enquanto movimento hip-hop, por essa ação que está acontecendo aqui hoje. Uma forma de fortalecer a voz e de lutar pelo direito da democratização dos meios de comunicação. Esse é o caminho. Eu queria perguntar para você, está na hora de fazer o que? O que você orienta aí o movimento hip-hop? Através do verbo, da sua música, da sua ação política dentro das periferias, coordenar, a gente criar uma coordenação nacional que seja coletiva no país de norte a sul, se manifestando contra o desmando desse governo que a gente tem sofrido. Essa opressão que vem vindo de cima para baixo, a direita, tirando todos os direitos de expressão que existem, os meios de comunicação para que a gente possa se manifestar, encontro rebelados, né? Contra essa ditadura da comunicação que nós vivemos hoje, apoiando esse governo injusto, cruel e desleal com a nação brasileira. É isso aí, Milton. E eu quero convidar vocês a todo sábado, das 15 às 19 horas, na Rádio Brasil Atual, programa Na Batida da Rua. Não perca, todo sábado à tarde. Um abraço, Milton. Força e vamos na luta. Mula livre!